Tô seguindo esse espinossauro gigante Vamos ver se a gente consegue localizar algum humano Ó, tô ouvindo o tiro, é por aqui Ó lá, ó É pra cá Bora, bora, bora Tô tirando o sororrex seguindo também Caraca, eles tão aqui em cima Eita Caraca, tô perdida Ih, já eliminaram um Bora, 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 vai, 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 vai Não vai subir ninguém Aí, ó, pegaram ele Toma essa Toma essa Ó, tem até ninho aqui Bom, vamos lá Vamos localizar os outros Ali, ó, tô vendo Um agachadinho Ih, já pegaram ele Ó, vamos pegar, vamos pegar Toma, toma Aí Muito fácil Vamos bem na manha Vamos pegar aquele ali dentro, ó Ih, peraí que tem um amiguinho ali Bora, 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 bora Toma Ah, não Ai, socorro Não foi de saber Nem viu a gente, ó Nem viu Toma Não pegou Toma Ah, não pegou, velho Calma Ó, ele tá ali perdido Ele ainda não viu, ó Calma, calma Agora, agora, agora Vai, vai, vai Bora, bora, bora Ah, quase Ah, peguei Agora sim Toma Aí, eliminei Muito fácil Esse cara mais engraçado Agora estamos com o dilofossaurinho Botar veneno na galera Vamos que ficar meio que em conjunto com outros dilofossauros Pro dano ser bem maior E também alguns raptores Vai ser bom Porque assim que o raptor pega A gente joga veneno embaixo Ó, estratégia Tá, beleza Ali, ó Toma veneno Toma veneno Calma Ó, ó, ó Ó, ó Ó, mordida 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 Caraca, eu mordi Segui, não cai Aí, agora caiu Perfeito Ih, rapaz Ih, rapaz Corre Corre, corre, corre Aí, consegui desviar Beleza Parei de me seguir Parou Tranquilo Vou na cautela Lá tá ele fugindo, ó Vamos descer por aqui Pronto, vamos dar a volta De repente a gente consegue eliminar É meio difícil sozinho Vocês viram Toma, veneno Calma, estou escondido aqui atrás Vai Estou mordido Estou mordido Corre, corre, corre Nossa, quase Ela está ali Está tentando pegar a gente Isso, Acro, vai atrás Boa, vamos por aqui Toma, toma Já era Caraca, a gente é épico A gente é épico Sinistro Toma, veneno Toma, veneno Está aqui, veneno ali em cima Assim pelo menos a gente faz eles descerem Deixa eu ver se tem mais um aqui Não Bora, vamos subir para cá Bora, bora, bora Por aqui, vamos caçar eles Estou ouvindo o tiro Deve ter passado por aqui Aqui do lado Ih, já era, foi levada Tchau Muito bom Olha lá, os tiros Corre, corre, corre Vou aproveitar e recuperar aqui, aliás Vamos recuperar a comidinha Pronto Agora, bora Hora do chão Eita, nossa, são muitos Tem uns cinco ali em cima da pedra só Tá, vamos na manha Bora avançar Bora, 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 bora Toma veneno Toma veneno Aí, é agora, é agora É agora Toma, toma Toma Aí, veneno lá tudo Veneno lá tudo Conseguimos espalhar eles Elimina esse aqui Jai Jo Aí, já era Jai Jo Perfeito Aí, toma Vamos pegar, vamos pegar Toma Toma Já era Muito bom Caraca, galera A gente é épico Sério Olha quantos a gente conseguiu Passou aqui por baixo Eu vi Ah, tá tentando fugir Ah, lá tá ele Toma Vamos atrás Vamos atrás Ah, já era, amiguinho Bora, bora Toma mordido Toma mordido Toma mordido Não, eu vou cair Ah, você corre Corre, corre Corre, corre Aí, eu vou passar do lado E pegar Toma Não pegou, velho Não pegou Ah Nossa, não consegui Ah, fogo é difícil Desce, desce Aí Beleza Vamos só recuperar um pouco aqui E já ir Foi Aí, ó Ó, tá indo, tá indo embora Tá indo embora Ah, não Ah, fogo de novo, velho Como que ele me atingiu? Pô, cara De novo Tá, melhor a gente ficar afastado desses fogos Porque Quando ele atinge a gente A gente não consegue pegar nada Então, né Vamos ficar longe deles Certamente Tá, calma que eu tô Aqui também Fiquei tranquilo Ali Tô vendo Cadê? Ah, mas é o de fogo Ah, não vou pegar o de fogo não Vamos deixar quieto De fogo é meio tenso Qualquer foguinho já é Aliás Eliminaram ele já Vou ficar bem no alto Caraca Comeram todo mundo aqui Não sobrou ninguém Vamos continuar na procura Acho que por aqui, ó Provavelmente Ah, lá tô vendo, ó Só o branquinho correndo Só o capacetinho Ah, ali tem mais um Vai ter que ser aquele Vamos lá, vamos lá Vamos pegar agora Vamos pegar, vamos pegar Mira excelente Toma Peguei Ah, soltou Como? 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 Ah, não Agora vai ver Vem aqui Ah, já era Não tem o que fazer, galera Desistiu Desisto Desisto Na moral Agora estamos De humanos E ali já tem O Acro tentando Devorar todo mundo E tá na medição Ah Fui devorado Ah, não, véi Justamente The Trapper Que é o meu melhor Você ainda está muito fraco Agora estamos aqui novamente Não aconteceu nada Tá, vamos nos preparar É, agora Vou fugir a sério Agora Bora Ih, rapaz Demorou Volta, volta, volta Volta Toma Aí Beleza Consegui Consegui acertar a boca dele Sai daqui Ah Acabou Aqui tem um, véi Toma de novo Ah Impossível E tem um espinho Boladaço ali Olha o carna Eita, me acertou Oh, vamos voltar Ui, ui, ui Será que é Salve Não Chegou um carna do nada, velho Ali no canto Do além E deu um barulho ele ainda Toma essa Tô vindo aqui pro lado Calma Tem veneno aqui Ah, ali, ó Toma Peguei Ah, já era Toma Haha, eliminei Beleza Um dilo já era Olha, tá vindo o acro Ui Toma Ah, já era agora Ele comeu ali o cara Coitado Tá só vindo o espinho Ui, corre, corre, corre Opa, vamos pegar esse carna Vamos pegar esse carna Toma essa, carna Aí, eliminei Beleza Carna já era Opa, piteira Sai daqui, piteira Aí Beleza Ô, carna Ui Calma aí, deixa eu Deixa eu aqui recarregar Que isso aqui vai ser muito útil Pronto Ah, toma Pegou Pegou Já era Haha, eliminei mais um Ui Cadê, 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 cadê Cadê que eu vi aqui perto Ah, fui demorado pelo espino É sempre esse espino A gente estava numa onda de eliminação muito boa Mas não tem problema Vamos aqui, ó Com o nosso trapper novamente Bora, traz esse Ali acho que vai Caraca, passou um kill do meu lado Toma Ah, não vai não Ui Toma essa Toma aqui Ah, eliminei Eliminei na peixeira, véi Respeita Na peixeira Vamos pegar aqui, mas Pronto Munição Tudo certo Deixa eu ver se tem alguém seguindo a gente Não Ui Do nada o Raptor Vem do nosso lado Toma Já era, amigo Aí, ó Pronto Eliminado Pode vir Vem mais Pode vir mais, Raptor Vem, Raptor Pode vir Olha lá tem um Não viu a gente ainda Olha lá ele, ó Ó, ó, ó Toma Cadê? O que foi parar? Aqui Aqui, ó Ó Toma Toma Já era Acertei certinho, né? Tá Cadê os outros? Ali, ali, ó Toma Toma Ah, eu achei que ele ia ir reto Tá, tudo bem Tudo bem Não tem problema Eu ia pegar o cara lá A gente tem que ficar bem Em posição Porque Esse lugar é bom até O problema é que se vir um grandão A gente vai ter que correr Mas por enquanto Pra defender dos Raptores E dos Piteiras Tá tranquilo É um lugar aberto Mas dá pra ver de longe Pelo menos chegando Ó Toma Tá Debo Essa foi horrível Ô, ô, ô Toma Peguei Toma Muito easy Ih, agora chegou o grandão Ih, a gente tá ficando sem ainda Toma Acertei ele Aí, ó Não vai devorar ninguém mais, amigo Não vai devorar ninguém Cai Cai Ai Vem, 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 vem Tom, vem, 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 vem Ah Aí, deu Ah Mas ele conseguiu derrubar pelo menos o espino Bom, pessoal E vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado e se divertido Por favor, deixe o seu like Comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Espero que você tenha se divertido Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança